Droid BD-9, envia as coordenadas da nossa localização para a base e relate que encontramos novos símbolos que se iluminaram. Droid BD-9, você conseguiu captar este som? Foi uma espécie de choque que deu na Copa das Árvores e depois disso caiu alguma coisa no chão. Droid BD-9, estabeleça uma nova conexão com a base. Messe Ark, consegui estabelecer uma transmissão com o Mestre Liu. Estou nas iguradas da região de Harita. Localize o Droid de Mestre Liu e pegue suas coordenadas. Alguém me escuta? Pelas informações enviadas pelo Droid BD-9, Mestre Liu encontrou novos símbolos que se iluminaram nas paredes de uma pirâmide escalonada. Deka 3 Pro, localize Mestre Liu. Ajuste a frequência para estabelecermos uma conversação. Acredito que tratam-se de informações importantes. Precisamos encontrar Mestre Liu. Exatamente, Mestre Ark. As informações contidas nesses novos símbolos devem completar antigos conhecimentos que temos. Ao contrário que os antigos líderes nos ensinaram, não estamos em outro mundo, estamos em outro anel. Estamos no mesmo sistema do seu outro eu, Mestre Ark. Contudo, estamos separados por anéis, barreiras, bordas de gelo. Mas, Princesa Venus, como chegamos aqui se estávamos no primeiro anel? Pelo conhecimento deixado em inscrições de antigas rochas e monumentos, somos descendentes de um povo chamado Murimaki. Mestre Ark, consegui estabelecer uma transmissão com Mestre Liu. Base, alguém me escuta? Os símbolos se iluminaram e após isso escutei um barulho na mata. Caminhei alguns metros na mata e escutei... Mestre Liu. Mestre Liu. Senhor, perdemos a conexão. Droid, estabeleça uma nova conexão com Mestre Liu. Continue, Princesa Venus. Os Murimaki viveram em uma região chamada Amazônia. Com o dilúvio provocado há 34 mil anos, nossos ancestrais subiram para os Andes, uma região muito alta do primeiro anel, na tentativa de fugir da inundação. Após a água baixar, retornaram para a Amazônia e encontraram os Anunnakis, pegando minérios que estavam nas terras que os Murimaki habitavam. Um grupo de 90 Murimaki emboscaram uma das naves mineradoras, quando estavam no solo. Foi uma tentativa de acabar com o problema, mas não sabiam como funcionava a nave. Váram para outra direção e assim se afastaram do primeiro anel, caindo no terceiro anel. Não sabemos ao certo como isso aconteceu. O conhecimento se perdeu com o tempo. Trata-se de um mistério até hoje. Tiveram muitos sobreviventes, Princesa Venus? Sim, praticamente todos. Somos descendentes deles, mas com o tempo alguns códigos genéticos nossos foram anulados. E com isso passamos a viver menos tempo. Desenvolvemos nossa própria tecnologia com o que havia na nave mineradora dos Anunnakis e com o conhecimento que já tínhamos. Sem líderes sábios, nosso povo na tentativa de reorganizar a sociedade, começou a fazer alianças com raças com interesses diferentes dos nossos. Assim, nossa sociedade começou a sucumbir. Pelo fato de ainda termos alguns minérios do primeiro anel e pelo fato do universo ser fractal, Decatês P.O. consegue acessar as informações do primeiro anel, como se estivesse acessando uma tela holográfica. Decatês P.O. utiliza os cristais de cubanita para isso. A cubanita estava localizada em pequenas pedras em formato de escóide. Que estava em meio aos minérios estocados na nave. Com a ativação da nave do GNA, tudo isso está tomando um novo rumo. Mas depois disso, alguém nos passou mais algum conhecimento benéfico ao nosso povo? Sim, tivemos a ajuda de um mensageiro do Criador, chamado Galzu. Em um momento crucial da nossa história, ele se manifestou para aqueles que pensavam diferente. Tinha uma alimentação mais orgânica, uma vida mais ativa e a nobreza em seu coração. Trata-se de um mensageiro de dimensões muito superiores à nossa. É pura energia. Pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Há suspeitas de que Galzu tem interagido em outras épocas da nossa história. Mas ou o conhecimento se perdeu ou foi adulterado. Inclusive, não sabemos o que fazer para contatar este ser novamente. Há relatos, inclusive, de que em algumas conversações, além de conseguir mudar sua própria forma física, conseguia mudar a geografia do local onde estava. Pelo que estamos vendo, os conteúdos dos canais do YouTube, como parceiros do conhecimento, TVCH e todos os seus pesquisadores parceiros, estão complementando o conhecimento que faltava ao nosso povo. Exatamente. Agora temos que gerar um novo padrão mental. Tudo indica que estamos passando por um período de transição, uma espécie de janela evolutiva. Mestre Ark, consegui estabelecer uma transmissão com o Mestre Liu. Base, alguém me escuta? Mestre Liu. Mestre Liu. Droid DK3PO, vou colocar você com os droids que fazem limpeza nas naves. Sintonize melhor. Estabeleça uma conexão agora com o Mestre Liu. DK3PO, você conseguiu acessar mais alguma informação de um destes canais do YouTube? Sim, Princesa Vênus. Acessei uma live do canal Parceiros do Conhecimento. Consegui, inclusive, interagir com pessoas do Sistema Terra. Um humano chamado Adriano Correia disse que, quando pequeno, viu um robô parecido comigo no quarto dele à noite, mas quando chegava perto dele, ele sumia. Outro humano chamado Amanda Riveros disse estar muito feliz em falar comigo. Rafael Hungria me parabenizou por estar presente na live. O que, BD9? Você disse que tem uma nave parada no céu emitindo flashes dourados? BD9, não temos tecnologia em nossas naves para provocar tal fenômeno. Estabeleça contato agora com a base para passarmos imediatamente o relatório do que está acontecendo aqui. Consegui estabelecer uma transmissão com o Mestre Liu. Princesa Vênus. Princesa Vênus. Após encontrarmos novos símbolos nas iguratas da região de Raita, ao caminhar na mata, escutei um barulho... Caminhei alguns metros e ocorreu um barulho de choque no alto das águas. Depois disso, parece que caiu alguma coisa no chão, como se fosse uma pedra. Droid BD9 informou que uma nave está parada no céu emitindo flashes dourados. Princesa Vênus. Não temos essa tecnologia. Você sabe algo sobre isso? Mestre Liu. BD9. Faça o mapeamento agora da região onde eu estou. Verifique se ocorreu alguma baixa de temperatura aqui. Eu senti que o ambiente ficou mais frio. Então caiu 2 graus, BD9. BD9, escutei sons de passo na mata. Parece que tem mais alguém aqui comigo. Mestre Liu. Mapeie o local e verifique se encontra algum humano aqui comigo. BD9, escutei alguém falando aqui. Uma voz meio abafada. BD9, faça o mapeamento de onde eu estou. Verifique se tem mais alguém aqui comigo. O que é BD9? Tem alguém flutuando na copa das árvores? Princesa Vênus. Princesa Vênus. BD9, escutei alguém falando aqui. Uma voz meio abafada. Parece que alguém falou o nome Bilu. Parece existir um campo eletromagnético interferido. Alguém falou Bilu aqui. Mestre Liu. Falou meio abafado. O droide acusou a mudança de temperatura onde estou. Princesa Vênus. Alguém falou uma palavra Bilu aqui. Falou meio abafado. O droide acusou a mudança de temperatura onde estou. Mestre Liu. Princesa Vênus. O jovem que flutuava denominou-se Bilu e falou o seguinte. Nós estamos construindo a nova história. O novo mundo. A nova geração. Novas pessoas. E o novo conceito de vida e alma. Estão entendendo? Eu disse nós juntos. As 49 raças e o grupo Dakila. Princesa Vênus. Você sabe algo sobre isso? Mestre Liu. Responda, Mestre Liu. BD9, eu não vejo nada, BD9. Mestre Liu. Não saia daí. Precisamos de mais respostas. Esse jovem chamado Bilu. Acredito tratar-se de alguém de uma dimensão superior. Equilibre o seu emocional, Mestre Liu. BD9, estabeleça uma nova conexão com a base. Mestre Liu.